E aí galera, tudo beleza? Vamos lá aqui do TecPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou trazendo o Moto E32 para mostrar o unboxing e as primeiras impressões aqui do aparelho. Um aparelho da Motorola aqui que, mesmo sendo da linha de entrada, está com um processador bem interessante e um design também que promete também ser bastante interessante. Show de bola, pessoal? Então se você está de olho nesse aparelho aqui, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal que eu vou botar muito conteúdo desse aparelho aqui para você, beleza? Então é isso aí galera, partiu para o vídeo! Pronto pessoal, caixa aqui em mãos, vamos dar uma olhadinha aqui nela. Um ponto que eu sempre acho bastante interessante na Motorola, que a gente coloca uma caixa mais rígida mesmo para os aparelhos mais de entrada. Esse é um ponto bem positivo para quem curte armazenar as caixas e tudo mais, até mesmo para quem pretende revender depois de um tempo com o meu aparelho, beleza? Porque fica mais fácil para poder manter, enfim, uma caixa mais duradoura, por assim dizer. Show de bola, pessoal? Aqui a gente já vê ela destacando que é um design moderno e elegante, mas isso aí vocês também vão dizer nos comentários, beleza? O que vocês acharam aqui sobre o aparelho. Já informa também que ele tem uma tela HD, mas com 90 Hz. Poderia ser full HD já? Sim, mas tendo 90 Hz já dá uma ajuda bem bacana. Beleza? Um ponto também que conta muito na parte da tela, pessoal, que ela tem uma tela IPS, mas que ela tem um brilho bacana, tá? Isso aí também conta bastante. Informando também que ele tem uma câmera tripla aqui. Tem o logo da Motorola aqui do lado. Nada de mais informações aqui. Então vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui, né, pessoal? Normalmente a Motorola manda bem nessa parte. A gente continua colocando bastante coisa dentro da caixa, o que é um ponto super positivo da empresa, tá? Seria o ideal que as outras empresas também começassem a colocar mais coisas na caixa, pessoal. Isso aí já faz muita diferença, beleza? Quando a gente abre a caixa aqui, a gente já vê de cara o aparelho. Vou deixar ele um pouco de lado aqui para a gente poder ver o que tem a mais aqui dentro da caixa. Aqui a gente já vai ver o cabo USB, que é do tipo C e outro tipo A. O que é bem interessante é que a Motorola já está deixando de lado o micro USB, porque realmente já não faz... Não faz mais se necessário, né, pessoal? Realmente já está na hora de ficar tudo USB tipo C. Ficou claro o Apple. É USB tipo C. Aqui, pessoal, a gente tem um fonezinho mais básico. Tem o logo aí da Motorola. Mas o que é mais importante? Veio já direto aqui com o aparelho, pessoal. Isso aí já é muito bacana mesmo. A gente também aqui tem um carregador. 10 watts aqui de potência. Para ser um aparelho de entrada, pessoal, não tem muito a esperar acima dos 10 watts. Já poderia ser um pouco mais? Até poderia. Mas 10 watts para o aparelho de entrada, acredito que já seja uma quantidade até interessante, beleza? Embaixo aqui dos itens ainda temos os manuais. E a chavinha, que eu vou deixar separada para a gente dar uma olhada já já, se é um aparelho de gaveta tripla ou apenas a híbrida. Eu sempre gosto mais da tripla. Mas a não ser que ele tenha uma memória muito boa, aí já não faz tanta diferença assim, beleza? Mesmo para quem trabalha com criação de conteúdo. Vou dar uma olhadinha melhor aqui agora no aparelho. Está aqui, pessoal, o aparelho de fato. Vou fazer aquele barulhinho que a galera curte bastante. Vou retirar o plástico. Pronto, pessoal. Aqui a gente já viu o aparelho de fato. E um ponto, já que é bem interessante, que ele não vem em aquele formato gruta, tá? Ele já vem no padrão mais atual, apenas um ponto lá em cima para marcar a câmera. Falar em câmera aqui, a gente já consegue identificar as três câmeras traseiras. E olha, dá um visual que remete a vidro. Não é, tá, pessoal? É um plástico, mas dá um visual que realmente está bem bacana aqui. O Motorola mandou bem para mim na questão de design, mas o que vocês acharem, pode colocar nos comentários. A câmera é um pouquinho saltada, tá? Outro ponto que eu ia comentar, que na linha E eles não costumam colocar, infelizmente, uma capinha. Poderia até vir, mas não está vindo. Na linha G eles colocam, mas na linha E não está vindo ainda. A parte de baixo que a gente já identifica a entrada USB tipo C, uma saída aqui de áudio. Aqui a gente tem um microfone. E aqui na lateral a gente tem a gaveta de chips, beleza? E aqui em cima a entrada para fone. O aparelho vem com fone, obviamente com a entrada para fone também. Pessoal, vou dar uma configurada aqui no aparelho para a gente dar uma olhada, para ver como está a interface e tudo mais. Pronto, pessoal, já dei uma rápida configurada aqui no aparelho. E de cara aqui eu já consigo ver uma diferença entre a linha E22 para E32. A tela aqui está bem mais forte, o brilho, em comparação com ele. Só para dar uma mensurada, eu vou fazer um vídeo comparando os dois. Para quem está de olho em um desses aparelhos aqui, vou fazer um vídeo exclusivo de comparação entre os dois, beleza? Outro ponto que eu ia comentar é o seguinte. O aparelho vem com o Android 11, tá? Já vem com o Android um pouco defasado. Não dá para ter certeza se eles vão colocar o Android 12 aqui no aparelho. Para quem tem dúvidas, já é bom deixar bem clara essa parte também. Lembrando também que esse aparelho aqui conta, pessoal, com 4 GB de RAM e tem 64 GB de memória. O processador dele a gente vai ter com o Unisoc T606, que é um processador bem interessante para a parte da linha de entrada, tá? Você vai conseguir até rodar jogos aqui. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico de jogos aqui no aparelho para mostrar como é que está o nível de desempenho com ele. Nas câmeras, pessoal, é que realmente o aparelho se torna um pouco mais simples, por assim dizer, tá? Porque na parte de configuração das câmeras aqui do aparelho, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar aqui a câmera principal com 16 megapixels, beleza? A gente vai encontrar aqui no aparelho. Aqui atrás tem três câmeras, sim. Outra câmera vai ser para macro e a outra apenas para desfoque, tá? Nessa câmera de 16 megapixels, que é a principal, tem uma abertura de 2.2. Já nessa câmera macro, a gente vai encontrar ela com abertura de 2.4, tem apenas 2 megapixels. Já no sensor de profundidade, a gente vai encontrar uma câmera de 2 megapixels com abertura de 2.4. Deixa eu ver, ó. Aqui que a gente vê que o aparelho já é um pouco mais básico, mais para a linha de entrada, por assim dizer, beleza? Na parte das câmeras. A parte de selfie, o que a gente vai encontrar aqui? É uma câmera de 8 megapixels com abertura de 2.0. Até que tem uma abertura interessante para ser uma câmera de entrada. Lembrando que a parte de filmagem aqui, a gente vai conseguir trabalhar no Full HD, tá? Até 30 quadros. Quando não tem nenhum tipo de marcação, aqui vai entrar 30 quadros. Ou HD, né? Também 30 quadros. Quando a gente coloca aqui para colocar a câmera principal, a gente vai atingir aqui também os 30 quadros, tá? Show de bola? A gente vai ter opção. Aqui não tem a câmera wide, pessoal. Que já está ficando muito comum nos aparelhos, não tem a câmera wide aqui no aparelho. Show de bola? Outro ponto que eu ia comentar, pessoal, é que esse aparelho aqui, ele não tem NFC, ele não tem Wi-Fi 5G. Além de ser um aparelho 4G, ele não consegue atingir Wi-Fi 5G. O Wi-Fi dele é 2.4, beleza? Tem um Bluetooth de 5.0 e outro ponto positivo, que muita gente curte ainda, tem já a rádio FM aqui setada por padrão no aparelho, que é bem interessante, hein? Falando mais um pouquinho da tela dele, pessoal, é o seguinte, essa tela aqui, ela tem 6.5, que é uma tela HD+, um IPS, que vai até 90 Hz, beleza? Lembrando que ele já vem por padrão no modo automático, tá? O que é que funciona esse modo automático? Pessoal, é a seguinte situação, ou você pode setar ele em 60 Hz, tá? Ou deixar 90 Hz, que é o mais fluido possível. Mas no automático, eu acredito que seja a melhor opção até a nível de você gastar menos bateria. Mas lembrando também que esse aparelho aqui conta com uma bateria super interessante de 5.000 mAh. E para carregar isso, como eu já mostrei, ele tem um carregador de 10 watts, que tende a demorar um pouco mais para carregar, porque são apenas 10 watts para encher um tanque de 5.000 mAh. Mais um ponto positivo que eu acho aqui no aparelho, para você fazer o desbloqueio aqui, a gente vai fazer direto pelo botão Power aqui na lateral, beleza? Para mim, é o segundo lugar melhor possível para você fazer um desbloqueio no aparelho. O melhor para mim é na tela, mas o segundo melhor para mim é aqui na lateral. Muita gente curte direto aqui na lateral, mas eu acho a melhor opção ainda na tela. Contanto que você não vá perder muito tempo para fazer esse desbloqueio. Vou deixar o aparelho aqui para a gente dar uma olhada se ele vai ter a gaveta tripla, ou aqui a gente vai trabalhar apenas com o modelo híbrido. Lembrando, pessoal, que esse aparelho aqui, ele conta com 64 de memória. E o que isso quer dizer de fato, ele ter 64 de memória? Pessoal, hoje para mim é o seguinte, o aparelho com 32 de memória está ficando muito, mas muito nichado. Não estou dizendo que é um aparelho que realmente você tem que não comprar de forma alguma, mas está ficando muito nichado, porque os aplicativos estão ocupando muito espaço, enfim, fotos. Está bastante complicado de indicar um aparelho com 32, então, se puder já pular para 64, pelo menos, é o ideal. É a gaveta tripla, mais um ponto positivo aqui no aparelho. Você vai conseguir aumentar a memória dele, caso seja necessário para você. E, além de tudo, ele vai conseguir utilizar dois chips, ou seja, é o mundo ideal. O show de bola vai ficar completo em todas as situações. Um ponto aqui que eu achei bastante interessante, realmente me chamou a atenção, é já vindo nesse formato aqui, não está vindo aquele formato em bordo, nem nada. É apenas um recorte na parte de cima, um ponto bem interessante. A bordo de baixo não está um pouco grande, mas aqui a gente está falando de um aparelho mais de entrada, então, não dá para cobrar tanto, assim, essa questão da Motorola. Mas, esse aparelho aqui foca mais no nicho de entrada. Focando no nicho de entrada, com esse processador, ele vai entregar bastante, beleza? Mais um ponto a ressaltar é o seguinte. Android 11, para mim, não ficou tão bacana. E as câmeras, realmente, são câmeras bem básicas para você trabalhar numa situação de luz bem mais interessante. Show de bola? Pessoal, é isso. Estou deixando o link aqui na descrição. Comprando por lá, ainda vai ajudar o canal a trazer mais conteúdos como esse, beleza? E, se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo, que ajuda a disseminar ao máximo também. Pessoal, é isso. Aquele abraço e... Valeu!